Aos poucos a gente vai progredindo assim, ela está amarrada ali no palanque no meio do redondel, tem uma égua para lá, tem outros para cá. Então ela está livre, sem sela, que é para não ter perigo de nada. Então ela vai ali, ela está vendo os cavalos, ela não está perto, mas tá, os cavalos podem sair, descer, fazer o que quiserem, e eu consigo ficar longe dela para deixar ela sem referência do ser humano, que é isso que, longe assim, né, eu estou mais perto que todos os cavalos, mas longe da vista dela, para poder observar as reações, e que ela vai acostumando a ficar aí amarrado, né, está todo mundo parado, apesar de eles estarem soltos, e obviamente que ela percebe que eles estão soltos, porque eles saem, pastam um pouco, voltam, mas eles estão em áreas restritas. Esse daqui não, esse que está solto pode ir embora, mas aquela lá está numa área mais restrita um pouco, mas querem ficar também por aqui. Então é a observação aí do comportamento dela. O comportamento dela, a gente não pode descartar a questão que não é relacionada ao comportamento pessoal, no sentido de paciência ou impaciência, mas sim do comportamento de referência, referência de um outro animal, referência de um ser humano. Ela é criada com a mãe dela, e não só com a mãe, com outros animais também, e isso é uma coisa que cria, sim, uma referência. Se vocês olharem aí para trás, é um caso que tinha a mesma coisa, não se relacionava a isso, mas era o caso da égua árabe catarina, nos vídeos, era uma égua criada com a mãe também. E ela tinha essa referência, ela andava exatamente atrás desta égua aqui, mais velha, que tinha a idade da mãe dela. Então, ela ficava sempre andando atrás de alguém. Só que isso é uma coisa que tudo bem, não tem problema, desde que o animal consiga servir para a função dela de cavalgada, e a pessoa possa sair sozinha, só com ela, e parar na casa de um amigo, parar em uma padaria, ou onde quiser, e deixar ela amarrada, e ela conseguir se comportar amarrada. Isso não tem a ver com uma questão só de segurança emocional, tem a questão a ver com disciplina em relação ao trabalho dela. Então, é que nem ir para a escola. A gente não pode, a gente aceita que é difícil, que chora no começo, e que tem um monte de coisa que passa a vida inteira não gostando, a criança, mas é um fato de que tem que ir e tem que estudar. Então, é a parte, não é obrigada a ficar o dia inteiro, mas é a parte do trabalho que ela tem que fazer. Você vê que tem uma outra corda ali, que ela puxa, então ela tem essas questões todas, que precisa ficar esperto, né? Então, eu já deixei amarrada de um jeito, que ela pode puxar, que não vai desamarrar. E agora, é ficar aqui observando, é o tipo de treino. Depois, eu vou montar nela, não necessariamente agora, ou hoje, enfim. Eu vou montar, e vou trabalhar, volto, pego um desses animais no cabresto, levo para o lugar, deixo amarrado lá no pasto, ou lá no boi, onde eu estiver, ou em frente da minha casa, que é aqui dentro da fazenda, os dois juntos, para que ela vá aprendendo em diferentes lugares a se comportar. Daí, eu vou deixando o segundo animal cada vez mais longe, mais na vista dela, mas mais longe, até que eu encurto o período de deixar ela amarrada, mas começo a deixar ela sozinha. E o pendurico, que é aquele lugar de pendurar no alto, ele é bom para o animal aprender a se mexer, ela já aprendeu, mas a gente não vai encontrar isso em todo lugar, então ela precisa aprender a ficar amarrada em lugares normais, como aí, um palanque. Claro que é difícil de você achar um palanque assim, que esse é de propósito, no meio de um espaço que ela consegue se mexer, consegue fazer uma série de questões que são importantes para ela. Porém, eu preciso ir gradativamente, eu não vou amarrar ela em um lugar que ela não tem como se mexer. Então, aos poucos, a gente vai aumentando, nada impede de voltar no pendurico, volta aí, não é uma sequência não, mas é só o fato de ensinar ela a se mexer. Isso ela já está sabendo bem. E aí